Música 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 Ó, um grupo de São José do Rio Preto ainda falando sobre crianças que ama correr, criou uma alternativa diferente para levar os filhos aos treinos deixá-los com uma monitora que realiza aí brincadeiras com os pequenos enquanto eles correm, vamos ver Correr é a atividade preferida destes rio pretenses que se reúnem nesta avenida da cidade Aqui cerca de 40 pessoas melhoram a forma física e se preparam para as mais conhecidas provas de atletismo do Brasil Tranquilo, né? Mas e para quem tem filhos? E aí complica É, complica nada A assessoria esportiva responsável pelo treinamento decidiu criar uma área de recreação para os pequenos Agora as crianças vêm junto com os pais o que traz tranquilidade para eles É bem interessante, a gente vem e eles ficam aqui em total segurança A gente sabe que eles estão bem, estão aprendendo alguma coisa, estão brincando, fazendo exercício também E estão vendo a gente, isso para eles já é um incentivo no esporte Então a gente consegue unir o útil agradável, a ideia deles foi perfeita O responsável pela ideia diferente disse que a área de recreação foi uma necessidade Abracei a causa, tive a ideia, falei não, vão trazer as crianças e tentar unir o útil ao agradável A necessidade deles com até uma necessidade, acho que da vida moderna Tento nessa vida que a gente vive hoje de internet, de televisão As crianças muito cedo em smartphones, em tablets E deixando um pouco o que devia estar sendo feito, que é a atividade física Olha só a criançada aí, pulando de cá, pulando de lá, correndo Brincadeira é o que não falta Até os mais pequenininhos fazem parte das atividades Mesmo tímidos para falar Eles garantem que preferem vir com os pais a ficarem em casa Prefere ficar em casa ou vir aqui? Vim aqui Eu gosto das brincadeiras, essas coisas assim Quem inventa as brincadeiras é essa aí, a Cláudia Ela tem trabalho para controlar tanto o ânimo Mas sabe da importância do contato das crianças com o esporte desde muito jovens Eles acabam levando tudo para brincadeira, mas é muito gostoso que a gente se diverte junto com eles A parte de gostar, de aprender a gostar de atividade física Se interessar agora para ir na frente descobrindo o que gosta Criar uma rotina de exercício é muito importante No fim das contas, fica assim Os pais praticam esporte, as crianças se divertem Ou seja, não tem desculpa para deixar de treinar, né? Porque é tão gostoso, vem um monte de criança e tal E acaba que eles que acabam incentivando mais ainda Essa criançada vai crescer, vai seguir o exemplo dos pais, vão virar atletas também E aí Legenda Adriana Zanotto